Fala galera beleza feed like BRN era trazendo mais um vídeo para vocês da série seu canal na tela sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal desta vez apresentando aqui para vocês canal do nosso amigo Ivan 08 Freire não possui banner como vocês podem ver a pressão de um banner e está com 523 nesse momento que eu estou gravando já sou inscrito dele com o sino ativado e ele possui a lista de canais dele fechada como vocês podem ver mas ele me pediu bastante aí e inclusive eu tenho contato dele no WhatsApp e ele meio que cobrou né mas já estava na lista então chegou o dia dele e como vocês podem ver ele posta aqui vídeos relacionados a futebol né joga Free Fire faz algumas lives conversando com vocês divulgações de canais também algumas dicas do cartola FC e o último vídeo aqui no caso pessoal foi truque de mágica ele colocou truque mas é truque de mágica no caso para fazer com as pessoas então se vocês gostam desse tipo de conteúdo passem lá pessoal vou estar deixando o link na descrição e se vocês gostarem deixe seu like lá para estar fortalecendo e comente com a hashtag vim pelo feed sim eu posso saber que vocês passaram lá e ajudaram ele pessoal se gostarem do conteúdo dele não esqueçam de ativar o sino que isso é muito importante se você conseguir para não perder nenhum vídeo então esse foi vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like para estar fortalecendo centro se inscreva também no meu canal se ainda não for inscrito e se puder ative o sino para não perder nenhum vídeo então até o próximo vídeo pessoal